Olá, pessoal! Vamos expulsar aqui o gráfico de f de x igual a seno de x. Iremos considerar o domínio da função de zero a 2π. Sabemos que o domínio da função seno é o conjunto de todos os números reais, mas, para o nosso caso aqui, iremos considerar esse domínio restrito de zero a 2π. Para expulsar o gráfico de f de x igual a seno de x, vamos usar os intervalos em π sobre 2 e π sobre 2. Uma distância de π sobre 2. Então, vamos lá. Vamos recordar quanto que é seno de zero. Quando x é zero, seno de zero é quanto. Vamos lá no ciclo trigonométrico. Então, eu tenho como seno, seno, zero, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então, quando x é zero, o seno de zero é zero. Quando x é π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1. Quando x é π, seno de π também vale zero. Quando x é 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2 é 1. E seno de 2π, quando x é 2π, seno é zero. Então, agora, iremos no gráfico, no sistema de eixos coordenados, e vamos colocar esses pontos lá. Então, olha lá. Quando x é zero, o seno de x também é zero. Quando x for π sobre 2, concluímos que o seno de π sobre 2 é 1. Quando x é π, seno de π é zero. Quando x é 3π sobre 2, nós vimos que o seno de 3π sobre 2 é menos 1. E quando x é 2π, o seno de 2π também vale zero. Já sabemos, né? Já vimos o comportamento da função seno. Então, com isso, conseguimos esboçar o gráfico da função seno. Tudo bem? Agora, queremos esboçar o gráfico de y igual, vamos chamar de f1 de x, como f de x mais 2. Temos que lembrar que a função f, ela está, quando eu estou considerando o domínio dela, de zero a 2π. Então, vamos pensar, quem que vai ser o domínio dessa nova função da f1? Então, eu quero saber quem é o domínio da função f1. O que eu sei? Que se o domínio de f está de zero a 2π, isso significa que x, né? A variável que x está percorrendo o intervalo de zero a 2π. Portanto, aqui, como que eu posso reescrever essa função antes de falar do domínio? A função f de x não é seno de x? Então, no lugar de f, eu posso colocar seno de x, né? E eu sei que x percorre a zero a 2π. Aqui o domínio não muda, né? O x aqui pode assumir o valor de zero a 2π. Esse também é o domínio dessa nova função. Eu não comentei aqui, né? Mas qual que era a imagem mesmo de f de x igual a seno de x? Se a gente olhar lá no gráfico, a minha imagem está indo de menos 1 até 1. E era meio móvel, né? Porque a gente sabe também que a função seno, ela varia de menos 1 a 1. Então, essa é a imagem de f. Então, agora, nós vamos esboçar o gráfico dessa nova função f1, que é seno de x mais 2. Como o domínio também varia de zero a 2π, vou continuar usando o espaçamento entre os pontos π sobre 2. Então, nós vamos calcular esses mesmos valores. Então, agora, eu quero calcular o que acontece para cada valor de x com a função seno de x mais 2. Então, olha lá. Se x é zero, a gente já viu que seno de x é zero. Zero mais 2, 2. Se x for π sobre 2, já sei que seno é 1. 1 mais 2, 3. Se x for π, seno de π é zero, mais 2, 2. Se x for 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2, já vimos que é menos 1. Menos 1 mais 2, 1. Se x for 2π, seno de 2π é zero, mais 2, 2. E agora, então, vamos esboçar o gráfico dessa função. Então, vamos colocar os pontos lá no gráfico. Então, quando x é zero agora, o y, que é seno de x mais 2, vale 2. Quando x é π sobre 2, vale 3. Quando x é 3π sobre 2, vale 1. E quando x é 2π, vale 2. Assim, conseguimos esboçar o gráfico de seno de x mais 2. Observe que, nesse caso, a imagem agora está indo da função f1 de 1 até 3. Então, vamos lá colocar a imagem de f1 é de 1 até 3. Então, observe que o domínio não muda. Mas a imagem da função f e da função f1 são diferentes. Faz sentido, né, pessoal? Olha aqui. Eu estou somando valores no f de x, ou seja, na imagem dele. Então, eu estou alterando a imagem. Realmente, o domínio não está mudando, né? Olha lá. Continuou sendo f de x. Então, agora, vamos para o gráfico da função f2. A função f2 é f de x menos 1. Como que a gente pode escrever essa função? f de x era seno de x. Então, é seno de x menos 1. Qual que é o domínio, pessoal, dessa função? Novamente, a gente viu que o x, o domínio da f, era de 0 a 2π. Então, aqui continua o x variando de 0 a 2π. Então, novamente, o domínio não muda. Então, agora nós vamos voltar na tabela e vamos ver o que acontece quando eu faço seno de x menos 1. Como o domínio não muda, vou continuar novamente calculando nesses pontos, tá? Então, olha lá. Agora, quando o x é 0, seno de 0 é 0, 0 menos 1, menos 1. Quando o x for π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1, 1 menos 1, 0. Quando o x é π, seno de π é 0, 0 menos 1, menos 1. Quando o x é 3π sobre 2, o seno de 3π sobre 2 é menos 1, menos 1, menos 1. Quando o x é 2π, seno de 2π é 0, 0 menos 1, menos 1. Novamente, vamos esboçar o gráfico colocando esses pontos lá no nosso sistema de coordenadas. Então, quando o x é 0, o y vale menos 1. Quando o x é π sobre 2, o y vale 0. Quando o x é π, o y vale menos 1. Quando o x é 3π sobre 2, vale menos 2. Quando o x é 2π, o y é menos 1. E conseguimos, então, esboçar o gráfico de f2, que é seno de x menos 1. Então, o que a gente consegue observar? O que aconteceu, quando eu comparar o gráfico, esse aqui é o gráfico de f de x mais 2, que na verdade é seno de x mais 2. Este aqui, em branco, era o gráfico de f de x, que é seno de x. E este é f de x menos 1, que é, na verdade, seno de x menos 1. O que eu posso observar? Comparando o gráfico de f de x mais 2 com o gráfico de f de x, eu posso observar que todos os pontos da imagem subiram duas unidades. Ou seja, deslocou duas unidades para cima. Já o gráfico de f de x menos 1, comparado com o gráfico de x, deslocou uma unidade para baixo. Então, o que será que eu posso concluir? com o gráfico de y igual a f de x mais c, se eu pensar nesse c no número positivo. A gente vai poder concluir que, quando eu tenho uma função f de x mais c, o que eu vou observar que aconteceu? que ela desloca o gráfico de y igual a f de x em c unidades para cima. E o que eu posso dizer que acontece com o gráfico de uma função quando eu subtraio um número c? Ela desloca o gráfico da função f de x em c unidades também, só que para baixo. Eu não comentei nada, pessoal, mas a imagem aqui, olha lá, de quanto a quanto está indo a imagem de f de x menos 1? De menos 2 a zero. Então, essa imagem aqui está indo de menos 2 a zero. Então, observa que o domínio não muda, mas a imagem muda e faz sentido, porque eu estou subtraindo um valor menos 1 de valores da imagem. Então, com isso, a gente concluiu o que acontece com essas duas funções. Observa, pessoal, que eu estou considerando aqui a função seno, mas, na verdade, poderia ser qualquer função. Qualquer função acontece isso. Eu não preciso ficar agora traçando pontos para saber o que acontece. Inclusive, eu posso fazer isso com o gráfico de uma função que eu não conheço nem a expressão dela. Então, finalizamos o primeiro vídeo aqui. Obrigada e até a próxima.